Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, hoje a gente vai gravar de Ford Ka 2009 Pra quem não sabe, esse daqui é um Ford Ka 2009, a gente vai estar gravando fazia um tempo já que a gente não gravava com ele A gente vai lá que tá comprando uma tinta de spray preto brilhante pra tá pintando as rodas Tá muito feio rapaziada, se liga, olha como que tá a roda isso aqui, tá dando um talento Bora lá cara Fazia um tempo já que a gente não gravava com o Ford Ka Vou colocar o cinto aqui E bora tá indo lá comprar lá o... E bora tá indo comprar lá o spray preto brilhante pra tá pintando as rodas aí E a gente vai falar alguns assuntos aqui do Ford Ka, o que eu achei do Ford Ka, o que eu tô achando, o que minha irmã tá achando até agora aí que eu vi Vou tá explicando um pouquinho pra vocês Bora lá mesmo Bora tá indo comprar lá o spray de tinta preta brilhante Vou tá pintando a roda do Ford Ka, deixando novinho Cara, o que eu tô achando desse carro? Rapaziada, falo pra vocês que é um carro incrível, cara Não pensei que fosse tanto assim Como vocês podem ver, cara, ele é bastante espaçoso aqui na parte de dentro Quando eu vi esses carros na rua, pensei que não era tão espaçoso como realmente é Tá ligado? E me surpreendi, cara, tem um espacinho da hora O banco também te... te acorde bem aqui dentro do carro, muito top Muito top mesmo É um carro econômico Cara, e eu tô curtindo pra caramba esse carrinho aqui, velho Eu não pensei que fosse assim, não E toda vez que eu entro nele aqui, eu acho ele muito confortável Ele é um carro confortável, de verdade, rapaziada Tô gostando bastante dele E... cara, tem muito projeto ainda pra trazer nesse Ford Ka aqui Tem que... minha irmã tem que colocar um isso filme A gente vai tá pintando a roda e tal Deixando ele da horinha E é um carrinho também guerreiro, cara Ford... apesar da Ford ter ido embora do Brasil Ainda tem bastante peça pro Ford Ka Então as peças também são bastante acessíveis O preço também não é tão caro É um carrinho também que ia dificilmente quebrar Mas eu tô gostando do carro vlog com ele, hein, rapaziada Nossa, de verdade Tá muito top esses carros vlog que eu tô postando com ele Tá dando bastante acesso O pessoal tá gostando bastante do Ford Ka, hein Falar pra vocês Tá dando muito acesso Bastante mesmo É um carrinho bastante procurado por mulheres, praticamente, aí, né Mulheres curte pra caramba E vai ter que fazer algumas coisinhas Eu tô sentindo aqui que tá com rolamento ruim, cara Eu acho que tá com rolamento ruim das rodas Meu irmão vai tá fazendo aí, ó Tá levando no mecânico aí E pra quem não sabe, aí, quem tá chegando agora, aí, no canal, aí Eu tenho um Polo Sedan 2008 Voyage Quadrado 1985 Eu gravo pra caramba, aí, com ele, dia a dia O Polo, que é o meu dia a dia O Voyage, geralmente, fica mais parado na garagem Porque eu reformei e fiz tudo a pintura nele Postei tudo no canal Pra quem não acompanhou ainda, mano Vai lá, deixa o seu like, cão, aí Sem fortalecer a gente nessa caminhada monstra E... rapaziada Mano O carrinho anda, velho Você pisa aqui o bagulho e vai chamando Ó Vai chamando, rapaziada Por ser 1.0, até que ele embala bem É... também é leve, leve demais esse carro aqui Bem levinho Então, por isso que embala bastante também Não tem peso nenhum O que de peso que tem nesse carro, rapaziada? Nem tem Carro levinho de tudo Um carro... Bem top pra dirigir, cara De verdade Se pega do volante aqui dele é muito top De verdade, rapaziada E o volante dele é levinho, rapaziada Com o dedo eu consigo manobrar, ó Ó, rapaziada, olha isso Com o dedo Isso é louco, mano Levinho demais a direção E lembrando que esse carro não tem direção hidráulica, rapaziada Não tem direção hidráulica, ele é levinho, cara Então, bora tá indo lá na AutoZone Lá buscar uns... Buscar uns spray pra tá pintando a roda do carro Pra quem não sabe aí Pra quem não acompanhou os últimos vídeos aí O Polo tá na oficina Quebrou o motor, né, mano? Viu aquele BOzão Mas se Deus quiser vai dar tudo certo aí Agradeça o pessoal que tá sempre fortalecendo a gente nessa caminhada Deixando os comentários positivos pra mim aí Sem palavras de verdade Só tenho a agradecer por tudo mesmo de coração E bora lá, rapaziada Buscar uns spray lá pra tá pintando essas rodas aqui Que as rodas tá muito enferrujadas Tem um lado que tá com a calota fora Fora da roda Que minha irmã quebrou Acho que não sei o que aconteceu Quebrou E eu falei, pô, vamos tirar essas calotas aí Que tá muito feio Pintado de preto brilhante Pra dar um destaque no carro, né? Ela aceitou Então a gente vai tá indo lá buscar esses... Esses spray aí Mas o carrinho é bem top, rapaziada Pra quem quer comprar aí pra usar no dia a dia É um carrinho bastante econômico, né? Pra usar no seu dia a dia É um carrinho também que anda bastante também Não é muito xoxão Tipo assim, rapaziada Vamos comparar assim... Não queira comparar um carro 1.6 com 1.0 Que isso aí nunca vai chegar Só que ele não é um carro também que... Muito fraco Como muitos pensam Ele embala, cara Pra você usar no dia a dia na cidade, velho Você não precisa de um carro forte, rapaziada Pra tá usando aí no dia a dia Andar de boinha Um carrinho tranquilinho É esse aqui, velho Minha irmã usa pra trampar Não reclama de nada Carrinho bonzinho Direção desse carro Que eu fiquei encantado, rapaziada Você filha com um dedo, rapaziada Olha isso aqui Com um dedo você manobra o carro Você é louco Muito leve, cara Muito leve de verdade Direçãozinha da hora É, rapaziada O Paulão tá na oficina aí Né? Quebra mesmo Não tem jeito Carro, né, mano Não tem o que fazer, velho Quebra mesmo Quebou a junta do cabeçote lá Já tá na oficina fazendo Logo, logo O Paulão vai vir com mais potência aí Comprei as velas Iridium Em breve vou tá colocando Filtro esportivo aí também E o bagulho vai vir bravo, rapaziada Vai vir bravo Vocês esperem aí Que vai vir muito vídeo bravo No canal ainda E é isso aí, mano Obrigado por tudo E pela força Vocês tão dando aí A molecada que deixou Aquele comentário positivo Pra gente aí Sem palavras, mano Sem palavras de verdade Só tenho a agradecer Deus abençoe todos os moleques Todos Todo pessoal aí Que tá desejando Positividade pra gente Nesse momento difícil De dar quebra do motor Do polo Sem palavras de verdade Motivação Nossa que da hora ali, mano Caminhão guinchando Outro caminhão Bravo Nossa aí que bravo Isso aí é louco Imagina o peso disso aí, velho Isso aí é louco Não é assim mesmo, rapaziada Pode parar Continuando gravando aí Sempre aí Aí, ó O carrinho de saída Ó, bonzinho, cara Até Vou falar pra vocês Carrinho anda E é que eu não pisei muito, rapaziada Só relei O carrinho já saiu Da horinha, mano As marchas dele É bem curtinha também Você vai aqui Engatou Vai aqui Engatou Bem curtinha De tudo Da hora, mano Da hora É, rapaziada Vamos deixar no seu like E se inscreva no canal Ative o sininho Pra fortalecer Mano Vocês fortalecendo aí Vai trazer a gente Continuar trazendo projeto Pro canal Arrumando polo Fazendo projeto diferente Então fortalecendo o like Vamos bater uma meta De 700 likes aí Pra fortalecer E é isso aí, mano Obrigado por tudo Mesmo de coração Tudo isso que vocês estão fazendo aí E é nóis, mano Só nave aqui, velho Ó Tamo junto, rapaziada E fui mesmo Obrigado por tudo Compartilha o máximo Se inscreva no canal Rumo a 15 mil inscritos Ó o Lancer Meu sonho, velho Isso é louco Tamo junto, rapaziada Tchau